Uma bênção grandiosa de Deus está vindo em sua direção pela fé. Você foi muito humilhada, desprezada, passou por muitas dificuldades, lutas e teve gente que fez pouco caso da sua história. Poderia ter te ajudado, mas não estendeu a mão, não te socorreu no momento da dor, da aflição, da dificuldade, mas Deus se compadeceu da sua vida e me trouxe aqui para te dizer. Acalma o teu coração, fica tranquila, todos vão ver a grandiosa transformação que Deus vai fazer. Deus vai promover uma grandiosa reviravolta. Está chegando aí um tempo de dupla honra, de conquista, de vitórias, de portas abertas. A dignidade, a saúde, a prosperidade, a abundância vão fazer parte da sua vida pela fé, você crê? Já coloca o teu nome aqui nos comentários e vamos fazer uma oração agora para ligarmos nessa terra. Em nome de Jesus, creia, será ligado nos céus. Deus vai entrar com providência e entregar na palma das suas mãos a vitória que tanto você tem sonhado, aguardado e esperado. Clica nesse coração e já começa a me seguir. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, tem gente que está desacreditada, Senhor. Sem esperanças, sem força, sem coragem. Dê ânimo, Senhor. Faz o teu Espírito envolver ela agora. Em nome de Jesus, dê capacidade, habilidade, dons, talentos, entrepidez e ousadia, fé. Dobro o ânimo, meu Pai, para ela crescer, inovar, se lançar. Que ela volte a sorrir para essa vida. Meu Pai, conclua a sua grandiosa obra pela fé. Vai promovendo essa reviravolta, essa mudança de cenário. Senhor, tem gente que está sofrendo, padecendo, aflita, sem saber o que fazer, angustiada, cheia de incertezas, dúvida, medo e apreensão. Mas nós te invocamos e colocamos diante de ti todas as coisas. Entrega um futuro promissor de vitórias, de realização. Em nome de Jesus, eu profetizo. Uma unção de conquista, um grandioso destravar nas suas vidas. Portas se abrirão pela fé. Deus vai te honrar. Deus vai te levantar. Deus vai te ajudar a te arrancar desse deserto, desse marasmo, desse vale de sequidão, de dificuldade, de amarração. O Senhor repreenda todos os males agora e te entregue a vitória pela fé. Se você crer, confirma com seu amém. Você vai compartilhar essa oração com no mínimo três pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, graça e paz.